Itakuza não abre essa porta... Morre, cara... Vou escolher a motinha que vou passear. Vai ser essa. Maus, eu gostei das duas. Fala ae caralho tamo aqui em mais uma gametlay comigo, oh mano Jairo. Sai da frente fia da puta, olha a curva perfeita, merda. Vamos lá. Oh desgraça, morre seus traficantes de lojo. Que merda, é a ponte gay. Música chata dos infernos. É o seguinte, eu vou no mercadinho roubar e cometer umas paradas ilícitas. Chupa tiro desgraça. Vou estacionar aqui. Vou furar os pneus pra ninguém roubar. Vou explodir também. Merda. Ai caralho, querem sapecar meu cu de tiro. Andar numa boa. E tacuzar o suco de laranja. Vou pegar um suquinho de laranja. Merda. Cala a boca vadia. Agora calou. Cadê aquela vadia? Ah tá ali, no lado pra assustar. No chão pra assustar. Headshot baby. Sou muito zueiro. Ah 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 ah. Vou queimar savaginou aqui. Esqueci de pegar a grana. Opa, errei. Ou vai se fuder imortal sa porra. A vadia do corredor. Eita caralho, caiu um avião. Eita cuza um. Tu passeando de boa com a bique que a mamãe comprou. Olha seus otários o que minha mãe comprou pra mim. KKK se fuderam. Valeu galera por assistirem. Deixem seu aqui. Seu favorito inoes. Reaviss. Persona.